Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliê na TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. Você sempre com muita alegria que começa mais um programa, onde a Mayum Itacuchi vai mostrar os detalhes maravilhosos do mundo da pintura, seja no tecido ou também você que gosta na madeira. Hoje ela vai trabalhar no tecido, atendendo a inúmeros pedidos, sempre com peças diferentes e exclusivas. E hoje atendendo a pedidos é pintura em tecido, é isso Mayum? Sim, hoje é pintura em tecido e eu estou dando uma canjinha do que vai acontecer na Mega. Então essas peças são de lançamento. Então nós vamos lançar, vamos abrir para o mercado na Mega artesanal. É na semana que vem já a Mega, daqui a pouco a gente vai falar da Mega, vai falar um pouco das datas e dos horários, mas ela já está antecipando o lançamento da Mega, olha que legal. Então, só para dar um gostinho, né? Aqui eu vou utilizar, vou fazer um girassol. Então primeiro eu vou utilizar um amarelo um pouco mais escuro, esse é o amarelo de cádmio. Então eu tiro o excesso e faço um preenchimento. Eu posso utilizar um pouquinho de diluente da Aquarela Silk. Ele ajuda a espalhar melhor a tinta. Então aqui eu faço o preenchimento. Vou trabalhar agora com esse outro modelo de girassol. Vou preencher essas pétalas também. Posso trabalhar esse mesmo amarelo no caule só para fazer a marcação. Agora eu vou trabalhar com uma Aquarela Silk Amarelo Pele, só para fazer a marcação das folhas. Então aqui. Olha só as belíssimas imagens dos nossos câmeras, da nossa equipe aqui. que não deixa faltar nenhuma imagem para que não fique dúvida para vocês que estão acompanhando e que querem aprender junto com a Mayumi. Essa primeira etapa, eu estou fazendo a demonstração num tecido de fronha mesmo, mas a finalização eu vou fazer numa toalha, tá? Então, aqui eu já fiz a distribuição das folhas. E eu posso agora partir para a próxima etapa. Então, essa aqui é a primeira, é o esboço, tá? Então, agora eu já tenho ela. Eu fiz o amarelo, né? Aqui em volta, eu fiz um sombreado. Então, para fazer esse sombreado, eu utilizo um marrom, tá? Aquarela Silk também. Então, é só fazer esse movimento. Pegar um pouquinho de tinta, tira bem o excesso. E a gente faz um movimento circular próximo aos elementos. Então, aqui eu não tenho ainda o máximo de escuro. Então, é só fazer esse movimento de... Movimento circular. E depois, eu utilizo um pincel bem menor. Um pincelzinho assim. Eu posso utilizar o aquarela Silk e um pouquinho de rústico também. E eu faço um sombreado mais intenso. Esse aqui é o máximo de escuro. Então, o pessoal vai fazer esse efeito em toda a volta para destacar as pétalas. Então, eu trabalhei em toda a volta dessa flor principal. E também, aqui na parte inferior dessa flor que está de lado. Depois, eu posso voltar para o meu pincel pituar. Trabalhar com verde. Esse aqui é o verde oliva. Posiciono o estêncil. Então, em cima daquela primeira camada de amarelo pele que eu passei, eu vou trabalhar agora com o verde oliva. Não tem necessidade de fazer um preenchimento completo. Pode trabalhar em algumas áreas e manter outras com efeito mais queimado, mais envelhecido. E aí Vamos lá. Eu vou posicionar também, vou trabalhar a cépala e o caule verde. E eu não vou até o final, pra não subir em cima das pétalas. Agora, pra fazer a finalização da cépala, eu vou utilizar esse trecho. Então, eu vou só virar. E aí, eu posso preencher a cépala com o verde também. Olha aí, você que tanto pediu, Mayumi Itacushi com pintura e tecido, mostrando todos os detalhes aí, de como você pode trabalhar no tecido com o extenso da roupa. Posso acrescentar um pouquinho de branco e fazer uma claridade. Eu vou aproveitar e vou acentuar a luz também nos caules. No caule. Assim. E agora, eu vou ensinar a posicionar a segunda camada do girassol. A primeira camada, depois de fazer o esfumado, às vezes, suja um pouquinho o espaço das pétalas. Então, é necessário posicionar a primeira camada e aplicar novamente o amarelo. Talvez até com um pouquinho de branco, tá? Eu já fiz isso no meu, então, ele já tá bem nítido. E aqui, logo acima, eu tenho dois pontinhos que são os nossos registros. Dá pra se posicionar a segunda camada sem o auxílio desses registros, tá? Mas eu vou mostrar, porque se o pessoal tiver dificuldade, assim, vai ser bem mais fácil. A gente coloca uma fita por baixo pra proteger o tecido. Aí, com uma cor mais escura, eu faço essa marcação. Depois, pra segunda camada, eu posiciono esses dois pontos, eu encaixo. E assim, eu tenho a posição exata de onde eu devo trabalhar com as pétalas mais claras. Nesse ponto, eu vou trabalhar com o amarelo mais claro, que é o amarelo ouro, e um pouquinho de branco. Pode preencher completamente. E assim, eu vou fazer o amarelo mais claro, que é o amarelo mais claro, que é o amarelo mais claro. Se necessário, aplique até duas camadas, pra ele ficar mais intenso. E a gente pode fazer o preenchimento completo aqui, até o final. Vou levantar pra ver. Então, aqui eu já tenho as pétalas, a segunda camada. Um pouquinho de amarelo. Agora, eu vou retirar o estêncil. Esse espaço vazio, a gente vai começar a trabalhar o miolo. Então, eu vou trabalhar aqui com o amarelo. Misturado com um pouquinho de marrom. E aí, pode dar o preenchimento. Não precisa ter medo. E existe miolo de vários modelos. Tem miolo mais amarelo, tem o esverdeado, tem um que ele é bem escuro. Então, dá pra utilizar todos eles aqui. É só alterar a escolha das cores. Esse é o fundo. Agora, eu posiciono... Essa terceira camada. Não precisa de encaixe. E eu aplico o rústico. Aplicou, eu retiro o estêncil. E eu dou uma leve esfumada. Você precisa aproveitar que a tinta está úmida. Pra fazer... Pra suavizar. Posso acentuar mais o escuro. E também, eu posso trabalhar um pouco mais de informação. Então, eu posso trabalhar com o amarelo. Um pouco mais claro. Fazer algumas batidinhas pra dar volume. Fazer... Não precisa exagerar, pra não perder o volume. Só um pouquinho, pra ele ficar mais arredondado. Agora, eu posso trabalhar com esse arabesco. Eu vou trabalhar essa área aqui. Vou misturar. Já, já a gente vai falar da Mega Artesanal. Já começa na semana que vem aí. Já, já vou explicar pra vocês tudo sobre a Mega Artesanal. Falta uma semana aí, pro grande dia. Aqui, marrom. Esse é o marrom da Aquarela Silk. Pode passar por cima das folhas. Eu vou trabalhar com pústico também. Ele vai deixar um pouco mais intenso. Sempre em movimentos circulares? Eu já te perguntei isso algumas vezes. Mas é bom lembrar que tem, cada dia, pessoas novas assistindo o programa, né? Isso é muito importante mesmo. Eu utilizo movimentos circulares quando o espaço é pequeno. E movimentos de vai e vem, quando o espaço é maior. Ou quando eu quero fazer uma transição mais suave, fazer um esfumado. Aí, eu utilizo o efeito, a direção de vai e vem. Assim. Agora, eu posso fazer uma leve veladura. Isso aqui é o Siena Natural. Ele é transparente, aquarela silk. E eu posso usar ele para fazer uma veladura nas flores. Então, onde está muito branco, eu posso aplicar esse amarelinho, que ele vai esquentar um pouquinho mais. Rústico, novamente. Posso fazer, reforçar essas entradinhas, para separar melhor as pétalas. E eu acentuo a sombra também de algumas áreas por fora. Algumas batidinhas com rústico, para aumentar o contraste. Agora, em casa, o pessoal trabalha com mais calma. Pode aplicar duas camadas de branco. Pode reforçar. Pode trabalhar pinceladas por cima também. Eu vou aumentar a quantidade de branco. Enquanto isso, vamos para o site da Opa. Para o pessoal conhecer o Opa Criando Arte. Tem o Facebook também, para conhecer os milhares de modelos de estêncil que a Opa tem. Tem passo a passo da Mayumi no próprio site, para vocês se inspirarem e prepararem peças lindas. Então, visite o site e também o Facebook da Opa. Eu estou esfumando um pouquinho de branco, mas eu não vou colocar muito. Só para aumentar um pouco mais o volume. E assim, ele está pronto. É só retirar as fitas. O que a gente pode fazer também, é só colocar algumas folhinhas aqui nesse fundo. Para disfarçar um pouco mais esse esfumante. Assim, ele fica mais limpo. E agora sim, acabou. Perfeito. Lindo. Vamos colocar o Facebook da Mayumi. Como é que a gente fala para a Mayumi? Como é que é, meninos? Ó, e os nossos câmeras estão cansados hoje. Como é que a gente fala para a Mayumi e para a Eliane? Como é que é, meninos? Ó, agora sim. Gostei. Vamos colocar o Facebook da Mayumi, para vocês visitarem também um pouco do trabalho da Mayumi. Seja na madeira, no tecido da Mayumi. Dando um show, quando a gente fala de artesanato. E aqui estaremos todos os dias trazendo muito artesanato e muitas novidades para todos vocês. Obrigado mais uma vez a Mayumi. Obrigado a Eliane, a todos vocês. Manda beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Valeu.